Hoje eu acordei mais cedo e fiquei te olhando dormir Imaginei algum suposto medo para que tão logo pudesse te cobrir Tenho cuidado de você todo esse tempo, você está sob meu abraço e minha proteção Tenho visto você errar e crescer, amar e voar, você sabe onde pousar Ao acordar já terei partido, ficarei de longe, escondido Mas sempre perto, de certo, como se eu fosse humano, vivo Vivendo para te cuidar, te proteger, sem você me ver, sem saber quem sou Se sou anjo ou se sou seu amor